Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês sabem que o Drift Night SC tá chegando, a gente tem muita coisa pra fazer e finalmente chegaram algumas peças do meu carro. Então hoje eu tô aqui na Schoeninger, que a gente vai começar a montar pra deixar tudo pronto pro evento. A gente tem umas correrias pra fazer e depois disso, pessoal, eu tô indo lá no Speedway, que a gente vai fazer uma gravação pra outro evento. O Drift Night é um eventozinho aqui mais pra galera da região, vai ter bastante carro da hora e tudo mais, mas é um eventozinho mais simples. Essa gravação que eu tô indo fazer lá no Speedway é por um evento que vai acontecer dia 9 de dezembro e vai ser um mega evento, um festival de Drift, que é o Drift Sudamérica. Galera, esse evento vai ser muito top, vão ter mais de 30 pilotos de todo o Brasil e da América do Sul. Vão ter vários pilotos de Brasília, de São Paulo, mano, vai ter piloto até da Argentina. E o Marcio Cabeça, juntamente com o Flávio Matsushita, eles já estão lá e eles me chamaram pra gente fazer uma gravaçãozinha. Então eu vou finalizar as paradas aqui e depois a gente vai correndo lá pro Speedway. Já tá tudo as peças do Z aqui ó, a manga de eixo que quebrou, aqui tá soldado, né? E aqui são as mangas de eixo novas que eu comprei, na verdade elas são usadas, era de um Z usado, mas elas estão em perfeito estado. Então a gente vai instalar no carro, a coilover que tava toda torta, aí ó, já tá arrumada, a gente substituiu essa haste aqui, acabou danificando por dentro, então a gente teve que trocar, fazer uma peça nova, mas já tá tudo certo, pronto pra instalar. Esse bracinho aqui galera, do Kit Angulo a gente não conseguiu arrumar, na verdade ele já tá arrumado, só que ele tá com várias folgas aqui, aqui e aqui, então eu queria fazer uma peça nova, só que vai demorar um pouco, pra esse evento não vai dar tempo. O farol infelizmente não deu tempo também de ficar pronto galera. Eu arrumei o farol e tudo mais, só que eu tinha esquecido de levar as hastes, os pontos de fixação, aí eu não sei se vai ficar pronto a tempo. Talvez fique pronto, talvez não, mas não é uma coisa necessária pra fazer drift, né? O farol tá ali só pra enfeite, se bem que o evento é à noite, mas acho que não tem problema. E como o farol não tá num lugar, o pessoal da Perfecta não vai conseguir arrumar a tempo também. Eles precisam do farol num lugar, pra poder fazer todo o alinhamento dessa parte, né? Senão eles não vão saber se tá torto, se tá certo, mas não tem problema, porque isso aqui também não é necessário fazer drift, qualquer coisa a gente arranca tudo fora e faz sem nota nenhuma. O mais importante são essas peças que já tá tudo pronto, agora é só montar no carro. E agora o mais importante, a gente precisa dar uma limpada aqui dentro, porque se liga mano, meu carro tá uma bagunça dentro, não dá pra fazer drift assim não. Mano, e olha só o que tem aqui na oficina. Outro 350Z galera, esses dias eu mostrei um preto que chegou aqui e agora mais um prata mano, tá brotando 350Z, não sei da onde galera. Ó, Z tinha um pratinho igual o meu. E esse aqui ele tem uma coisa bem interessante, ele é um modelo específico, que foi lançado somente um ano, durante 2006 galera. Esse é o famoso motor Havup. Pra quem manja um pouquinho de Z, sabe que ele tem duas configurações. Um motor um pouco mais fraco, que é o do meio carro, com um corpo de borboleta. E a partir de 2007 é o motor mais evoluído, muito parecido com o motor do 370Z, já com dois corpos de borboleta. Esse carro foi produzido exatamente no meio desses dois modelos. E ele tem o mesmo motor do meu carro, só que com algumas modificações ele gira 500 RPM a mais. É muito difícil encontrar esse carro, e é até um pouco ruim, porque ele tem peças específicas só desse carro, e é bastante difícil de achar. A gente sabe que esse 350Z é um Havup, porque ele tem o foral do modelo novo, porém um para-choque, e o capô são do modelo antigo. O motor, olhando por fora, ele é exatamente igual o meu, ó, um corpo de borboleta. E o interior do carro, ele já é do modelo novo, do modelo 2007 pra frente. Vocês estão vendo que o rádio ali, a manopla de câmbio, já é bem diferente do meu carro, por exemplo, que é o modelo 2005. Leandro tá trabalhando no meu carro aí, tá correndo contra o tempo, mas vai dar tudo certo, né Leandro? Ah, como gostoso. É, isso aí. Bastante coisa pra fazer. Essas peças aqui, galera, eu vou guardar, porque o dia que eu bater de novo, já tá tudo pronto, não vou precisar ficar soldando. Isso aí, galera, o Leandro tá finalizando tudo aí, e agora eu vou correndo lá pro Speed, que o pessoal já tá me chamando, eu já tô atrasado, e o tempinho tá meio ruim hoje, pessoal. Tá chovendo, às vezes para, às vezes chove, tá meio complicado. Então vamos agilizar pra gente poder gravar tudo. Os carros do vídeo de hoje, pessoal, olha, se liga só, S14 com SR20, BMW M3 do Março Cabeça. E se liga aí, esse carro novo, rapaziada. Esse carro aqui eu nunca vi na vida, mano. Que carro que é esse aqui, rapaziada? Sion, mano do céu. Mas parece que eu conheço esse carro de algum cara já, hein. Ah, agora entendi, mano. Agora eu sei que carro é esse aqui. Pra quem manja dos Paranauê, já tá ligado, né, pessoal. Esse aqui é um Subaru BRZ ou Toyota GT86. Nos Estados Unidos, a Toyota também vende esse carro como o da Sion. Então esse carro tem três nomes, galera. E basicamente, é o mesmo carro. E eu fiquei sabendo que esse carro aqui é o novo carro do piloto Março Cabeça. Isso mesmo, aquele cara que tem aquela BMW, ele tá com esse carro aqui, vai andar em 2019 com esse carro. Só que atualmente ele tá original. E é uma oportunidade muito legal de eu mostrar pra vocês como que é um Subaru BRZ. Originalzinho. E vamos ver se ele faz drift. Só tem uma questão, né? Ele tem que me deixar andar. Porque vocês tão vendo que o carro tá original, mano. Tá impecável, tá novinho. Então eu não sei se ele vai me deixar andar depois da última batida lá em BH, né? A galera ficou com o pé atrás, assim, de me deixar andar. Mas eu acho que eu vou conversar com ele e ele vai liberar pra mim. A gente colocou os carros aqui na cobertura pra poder gravar. A pessoa tá chovendo muito. É isso aí. Vou falar agora com o piloto Março Cabeça. E aí, Março. Tudo beleza? Tudo certo. Mano, a gente já conhece a tua BMW, sabe que é um carro... Meu showdown, meu showdown. É um carro campeão, né? Agora, esse carro aqui é novidade, mano. Eu nunca vi esse carro correndo no Brasil. Esse aqui é um Sion. Eu já vi o BRZ do Thiaguinho. Mas esse aqui é novidade, hein? Essa é a nossa nova aquisição da equipe MK12, que é um carro totalmente moderno. Mas esse carro ainda tá original, né? Não tem nenhuma modificação. O carro tá 100% original. É um carro totalmente original ainda. O carro emplacado. Dá pra andar na rua, então? Dá pra andar na rua. Tem ar-condicionado, tem tudo. Completinho. Levar a família não. Só a esposa, porque só cabem dois. E quem sabe um dia, se você caprichar aí no vídeo, a gente deixa você dar uma voltinha nesse carro exclusivo no Brasil. Ah, como assim quem sabe um dia, cabeça? Eu vim aqui hoje pra andar. Vai ter um carro novo pra ti, Bruno. Porque você sabe. A BMW você já pediu algumas vezes, mas é o showdown do piloto. Nunca deixou, nunca deixou. E eu vou reclamar, hein? Que vários pilotos já me deixaram andar nos carros. E essa BMW aqui, ó. Mas sabe aquele filme, xodozinho, então? Eu sei, eu sei. E agora esse, como tá novinho, original, o filme aumentou. Se você, gente, vamos ver, vamos ver. Se a galera dizer, anda, Bruno. Ah, vai esperar no próximo vídeo? Não, é o vídeo de hoje. Então é o seguinte, vou pedir pro pessoal no Instagram agora. Se eles falarem pra deixar andar com o teu carro, tu vai liberar. Se tiver pelo menos um, o quê? Um, umas 20 pessoas? Tá, 20 pessoas tá ótimo. 20 pessoas, tá bom. Só pedir pra minha família que já deu a cota. Agora é o seguinte, me explica um pouquinho esse carro. Porque eu, sinceramente, eu não sou muito expert, assim, em Toyota, Subaru e tal. Tu já deve manjar um pouquinho mais desse carro. E vamos mostrar esse carro pra galera, deve estar muito curioso. Vamos abrir o capô aí pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar também o carro em detalhes por dentro. Mas eu tô curioso com esse motor, galera. Dá pra ver que o carro é novo. Ele não tá nem achando onde é que abre o capô. Tá escuro, pô? Tá escuro. A desculpa dele é ótima, né? Tá escuro. Já tá perdendo a moral. Não tem nem moral pra eu não deixar andar. Algum lugar tem que abrir o capô, né? Não é possível. Então, que motor, o que que é isso? É um boxer? Motor de Subaru isso aqui? Esse é um boxer, motor Subaru. E esse carro foram feitos três plataformas. Toyota, o Sion e o Subaru. Totalmente igual. Motor, câmbio, aí tem as alterações. Mas é estético daí, né? Muda para-choque, acabamento, essas coisas. Mas a plataforma do carro, o carro seria aí a mesma. Então é isso aí, o motorbox, que pro drift já não serve. Ele é muito fraco. Tem quantos cavalos? Uns 200 cavalos? É isso, né? Uns 200 cavalos no máximo. Mas aqui a gente vai ter que trocar mecânica. Então estamos avaliando o projeto. Vamos ainda ver o que vai fazer. Novidades em breve, então. Novidades em breve. É em breve, vai demorar um pouquinho. Mas o principal é o seguinte, esse carro é tração traseira e câmbio manual. O original é o que a gente precisa. É isso aí. Agora vocês vão dar uma voltinha aí, vocês vão treinar, vão fazer umas gravações. Enquanto isso, eu vou pedir likes lá no teu Instagram pra galera liberar o carro. Pode ir lá treinar e enquanto isso é que eu vou ficar aqui. Beleza? Ó, eu falei 20 brincando, né? Pelo menos uns 200, né? Uns 200. Tá bom, tá bom. Tchau, 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 tchau. Ah, galera. Começou a chover de novo, mano. Me molhando tudo lá. Tens aí, o pessoal tá andando, tá treinando. E enquanto isso, galera, pedindo no Instagram do cabeça, né, mano? Daqui a pouquinho ele vai voltar e aí eu vou falar, ó, tá aqui, ó. Libera agora. Até porque assim, galera. Esse é um carro que eu nunca gravei, nunca fiz um vídeo com o GT86, com o BRZ. Então eu acho que vai ser muito interessante. Eu queria mostrar pra vocês como que é esse carro original, tá ligado? Esse carro, como a gente já falou, ele tem motor boxer 2.0, aspirado, 200 cavalos, tração traseira, câmbio manual. Então ele tem tudo pra ser um carro excelente pro drift. Porém, muitas pessoas que já andaram já falaram que esse carro é um pouco fraco, é um pouco manco. Hoje, talvez, a gente não vai conseguir ver isso porque tá chovendo. Então, vocês sabem que na chuva a gente não consegue extrair toda a potência do carro. Um carro manco ou um carro forte acabam fazendo drift igual. Porém, hoje a gente vai conseguir testar a dirigibilidade do carro. Vamos lá falar com o Cabeça agora. Aí, Cabeça, o pessoal já tá comentando, hein. Pode olhar aqui, hein. Pode olhar aqui. Eu vi ali, ó, pelo menos uns 5 mil comentários. Pode ver ali, ó. Deixa ali, ó. Libera, libera pro Bruno o bar, andar, ele não vai dar no muro. Não vai dar no muro. Não, pelo amor de Deus, nem tem muro aqui. No máximo eu vou dar nos pneus, mas isso também não vai acontecer. Libera pro Bruno, libera pro Bruno, libera pro Bruno, tá liberado então. Ó, pode dar a chave aqui. Ó, sem bater no muro, hein. Cuidado, galera. Aí, galera, fechou, é nóis. Tá, beleza, Cabeça. Agora tem uns esquemas aí que tem que desligar o controle de tração, é isso? Tem um segredo de fábrica. Fecha a porta. Fechar a porta? É. A tua também tem que fechar ainda, ó. Tá vendo aqui, ó, o controle original de fábrica. Só que toda vez que a gente desligar, a hora que ele escorregar e voltar, ele volta ao normal. Então ele controla e descontrola automaticamente. Mas tem um segredo, ó. A gente aperta primeiro o esporte uma vez. Desliga o controle de tração uma vez. Esporte uma vez. Não, não, errei, errei. A gente viu no YouTube os caras fazendo nos Estados Unidos. Então vamos de novo. Aperto o esporte uma vez. O off uma vez. O off de novo. Esporte. E agora segura apertado. A hora que acender lá. Acender no painel. Acendeu. Agora... 100% desligado. Você pode rodar, fazer o que quiser. Só não pode desligar o carro, senão ele recebe. Entendi. Legal? Então é isso. Bora lá então. Capricho. Tchau. Então é isso, rapaziada. Cabeça aí novamente dando aquela força. Se vocês puderem dando aquela força também. O Instagram dele tá aí na descrição do vídeo. É isso aí. Vamos dar um rolêzinho lá naquela pista do fundo. Vocês estão ligados. Qual que é a gente já sempre grava lá. Pra pegar a manha do carro. Pra gente sentir o carro. Opa. O VHT aqui já escorregando o carro, mano. Eita, é nóis. Olha só isso aqui. Eita, é nóis. Mano, que carro gostoso, rapaziada. Tá molhando tudo aqui dentro, mas tudo certo. Tá piscando alguma coisa aqui, mano. Cinto de segurança. Tá louco. Não tem ninguém no outro banco, mano. Bora mais um rolêzinho nessa pista aí. Cara, muito da hora esse carro, galera. Muito da hora. Ó, freiozinho de mão, freiozinho de mão. Mano, quando eu faço a curva pra direita, entra muita água aqui dentro, tá ligado? Muito top, rapaziada. Esse carro é filé demais. Limpando a câmera aqui, porque tá, tá, tá tensa a chuva aqui. Bora pra pista principal, então. Tem toda uma emendada ali. Não deu muito certo. O pessoal falou que o pneu, galera, tá, tá tipo, liso assim. Então, tá escorregando muito. Mas tá gostoso. Tá dando pra dar umas voltinhas. Uh! Muito da hora esse carro, galera. Olha só, só acelerar que ele já sai. Muito louco esse carro, galera. Gostei demais. Felizmente, como eu falei pra vocês, não vai dar pra mostrar a potência do carro, porque tá... Tá chovendo, né, galera? Eu tô sentindo uma coisa. Toda vez que eu faço o drift, o... Tá ligando o controle de tração. Eu acho que esse esqueminha que a gente fez, infelizmente, não deu muito certo. A cabeça tá na pista. Eu não sei o que ele quer fazer. Andar junto. Eu acho que não, né? Tomara que não, né? Ah, tá bom. Vai ser tenso aqui o negócio, galera. Tá chovendo muito. Ah, meu Deus do céu. Pera aí, cabeça. Que eu tô... VHT, o carro não anda no VHT. Bora lá, vamos ver. Eita, nós. Eita, nós. Vamos dar distanciada, né, rapaziada? Ah, caraca. A BMW Turbo do cabeça vai longe, mano. Mano do céu, o carro escorrega demais, galera. É difícil que... Vocês sabem, a BMW do cabeça é turbo. E ele deve estar com um pneu bom, né, mano? Eu tô com o carro aspirado, pneu careca. Nessa situação, o que mais diferencia é o pneu. Então, o meu pneu tá muito careca. Eu olhei ali. Eles gastaram fazendo filmagens. E... É isso aí. Me deixaram com o pneu carequinha na chuva. Aí ia desacanear, né? Bora lá, vamos lá. Agora eu vou tentar me aproximar mais do cabeça. Não, não, não. Eu consegui recuperar. Muito top, rapaziada. Muito top. É isso aí, rapaziada. A rolezinha de BR-V concluído, mano. Carro muito gostoso, muito top, galera. Na chuva, infelizmente, não deu pra ter noção do carro, como é que ele é por completo. No seco, eu acho que seria muito mais legal. Mas a gente já viu aí que o carro, ele é legal, ele é bacana, tem uma estabilidade muito top. É um carro que, com certeza, tem uma base, uma estrutura pra ser um projeto muito top. Talvez, claro, falta um pouquinho de potência, mas aí resolve com um swapzinho, alguma coisa assim. E o carro vai embora, vai ser um carro muito da hora. Vamos agradecer o Cabeça aqui, mano, essa oportunidade única. Valeu, Cabeça. Valeu, Bruno. Aí, é nóis. Rolezinha insana de BR-Z. Adorei o carro, mano. Muito top. Vai ser um projetinho que, futuramente, vai incomodar bastante gente, né? Aí você vai dizer se ficou melhor ou pior. Não, vai ficar melhor, com certeza. E agora, uma outra coisa aqui, aproveitando a tua presença no vídeo. Eu sei que tu é piloto lá do Beto Carreiro, do show da Hot Wheels. Lá também o pessoal faz drift na chuva. Como é que funciona? Ou choveu, não tem show? Não, o show funciona com sol ou com chuva. E mesmo os saltos nas rampas, quem já foi de presidiar. Tem na chuva? Tem na chuva, andando em duas rodas na chuva. Caraca! Teve até um episódio que deu uma escorregada e tombou, tá aí no YouTube. Mas faz parte. É verdade, eu vivo. É um show controlado, com muito treino. Por mais que o público não percebe que tá um pouquinho lento, a gente tá se divertindo. Eu vou dedicar porque é liso, hein? Você tá convidado pra ir dar uma volta com ele. É verdade? Ô, louca! Eu vou cobrar, eu vou cobrar. Eu conheço o show antigo. Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Agora o Beto Carreiro mudou toda a temática. Agora é uma temática da Hot Wheels. Muito top. Ficou lindo, ficou lindo. Ficou muito legal. Eu vi vídeo já. Mano, tá publicação em tudo quanto é lugar, mas eu não vi o show ainda de perto. Quero ir lá. E eu vou cobrar, hein? Vou cobrar. A gente vai trazer pra vocês exclusivo aí esse videozinho lá do Beto Carreiro. É isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que dia 9 de dezembro, galera, o Festival Drift Sudamérica, mano, vai ser aqui no Speedway. Se vocês quiserem mais informações, vai ter tudo aqui na descrição. Todos esses carros que vocês viram no vídeo vão estar presentes. Eu, Cabeça, Flávio Matsushita, mano. Vai vir gente do Brasil todo. Muito top esse evento. Vocês não podem perder. E já aproveita, né? E dá um rolezinho aqui em Balneário Coburu. Já pega uma prainha. Já aproveita a viagem pra dar uma curtida com a família também. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer e incentivar a gente a continuar fazendo os vídeos. E se vocês não são inscritos no canal, né, galera, não perde tempo, mano. Se inscreve aí pra ficar ligado em tudo. É isso aí, eu sou o Bruno Barbo, ficando por aqui. Valeu!